É porque desde 2006, eu quero aproveitar a imprensa aqui presente, desde 2006 que nós iniciamos uma caminhada no Ceará. Primeiro com o Cid, depois com o governador Camilo Santana. E essa caminhada, eu quero dizer aqui ao povo de barbalha, claro, nós não estamos em ano eleitoral, ela será dada continuidade em 2022, o governo do estado do Ceará. O Ceará, o Ceará, esse é o exemplo, o melhor governador do Brasil.